Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o nosso vídeo semanal, o quadro Você Pergunta, Eu Respondo, vídeo 16. Então a primeira pergunta de hoje é do nosso colega o Lohanier Carvalho, né? Lohanier Carvalho faz a seguinte pergunta, Consegue abrir conta no Itaú Uniclés ou mudar depois para não pagar tarifa? Movimentando bem a conta e cartão de crédito? Nesses bancos do Itaú, Alta Renda, Uniclés e Personal IT, você só tem uma chance de não pagar tarifa, investimentos, tá? Caso contrário, você irá pagar tarifa. Muito raro você conseguir ser um cliente Personal IT e Uniclés usando a conta essencial. Tem casos, tá? Mas é muito difícil disso acontecer. Também as pessoas me perguntam aqui do canal se parcelar a compra com o cartão de crédito, se isso melhora o score. O parcelamento da compra, você já está tirando o limite do cartão e as consequências que podem acontecer de você não pagar a dívida é tanto para 30 dias como parcelado da mesma forma. Então, se você parcelou em 5 vezes e você vem pagando em 5 vezes as parcelas em dia, o seu score tende a aumentar. Porém, quando você faz o risco de crédito, que é individual por CPF, o score também pode baixar, tá bom? Bom, o Joir Silva do canal, que é nosso inscrito também, que fez vídeo com a gente, ele me perguntou se usar o cartão Américas Platinum e o Gold, se quando ele utilizar os dois cartões, se os pontos acumulam individual ou por CPF. Logicamente, que são tudo atrelado ao CPF. Então, se você usar o Green, o Gold e o DePlatino Car, tudo vai para a conta da Livelo no seu CPF, tá bom? O Alex Costa, do canal Todo Foco, também faz a seguinte pergunta. Ele fala para mim assim, Leandro, eu consigo usar a conta essencial e ter limites no cartão de crédito e cheque especial? Então, é individual também essa análise. Tem muitas pessoas que conseguem ter cartão de crédito, cheque especial na conta essencial. E também naquela conta antiga do Itaú, que a conta que eles tinham, que é a I-Conta, né? Muitas pessoas perguntavam se tendo a conta I-Conta, se poderia ter cartão de crédito e cheque especial. Também poderia. Tem casos de pessoas que têm o cheque especial e cartão de crédito na I-Conta. Na conta essencial de qualquer banco, também existe a possibilidade, tá? O Santander é um pouco generoso sobre isso e o Itaú também é um pouco generoso com isso também, tá? Conta essencial com cartão de crédito e cheque especial também sobre análise de crédito e score, tá bom? O Felipe Rouguinin faz a seguinte pergunta. Como migrar da conta Van Gogh para a Select do Santander? Tem movimentação financeira de mais de 20 mil. Para transformar uma conta Van Gogh em Select, basta você ter movimentação na conta pelos últimos três meses superior a 10 mil reais. Tendo essa movimentação acima de 10 mil reais, você pede um upgrade de conta, já sendo Van Gogh, tá? E aí você vai pedir um upgrade de conta para a Select, tá? Você pede o upgrade da conta para a Select. Aí o gerente vai fazer uma análise, você passando pela análise, você se torna a Select, tá bom? É dessa forma aí, tá? O Francisco Rodrigues faz a seguinte pergunta. Boa noite Leandro, por que não consigo aumentar meu score do Serasa? Já fiz de tudo. Então Francisco, de tudo, é de tudo para você, mas pode ser não tudo para o Serasa, tá? As dicas que eu te dou é atualização de cadastro, tá? Levar seu comprovante de endereço, seu comprovante de renda no Serasa para atualizar, tá? Você evitar pedir crédito na praça, porque seu score não está subindo, que alguma coisa está acontecendo no seu CPF, tá? Então evitar pedir crédito na praça, como eu falo isso, é qualquer tipo de crédito. Cartão, limite, aumento de limite, cheque especial, empréstimos. Se eu falo solicitar crédito, eu estou falando em tudo, tá? Cartões, limite, cheque especial, evitar soltar cheque. Seu score está ruim e ele está muito baixo, porque alguma coisa tem de risco no seu CPF. Se você tem muitas compras no seu nome, também dificulta, porque o seu risco de crédito está alto. Então tem vários motivos aí que pode estar interrompendo você. Se você já teve no SPC por um período e pagou a dívida com desconto, também você vai ficar com score baixo. Se você teve já no Banco Central negativado, também seu score vai ficar baixo. Então tem outras coisas a mais que tem que ser analisado aí, tá bom? Antes, Leandro, gostaria de saber o seguinte. Há dois anos atrás, tive uma dívidazinha com o Bradesco. Mas paguei o valor total, não recebi crédito nenhum com ele. Movimentei por sete meses a minha conta, ficou parado, aí fiz um seguro no banco, liberaram um crédito bom para mim no cartão Elo. O que você disse sobre isso? Muitos foram lá e não conseguiram, sendo que o Bradesco é chato para liberar limite de volta para quem já se queimou com ele um dia. Então, Marcelo, eu não entendi se eles liberou para você, tá? Se eles liberaram para você, o Elo é um belo de um cartão, tá? O Elo Mais, o Grafite e o Elo Nankin já é um cartão internacional. Agora tem mais benefícios ainda, que é a internet grátis. Você também terá a ligação grátis. Se você for viajar internacional, você vai pedir um chip e eles vão te dar esse chip para você usar gratuitamente fora do Brasil. Agora, se eles não liberaram para você, o que você acabou de falar aí é verdade. Se você se queimou com o banco, é difícil de você ter crédito novamente. Gente, continuamos com as perguntas do canal. Você pergunta e eu respondo. Tem muito mais ainda, mas não deu para responder tudo ainda. Tem muitas perguntas. Está chegando no canal. Então, essas foram as perguntas da semana para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero dar um abraço com o meu amigo Leonardo Terveiro. Está sempre ligadinho aqui. Um salve do vídeo. Um salve do José Leonardo. E a todos vocês no canal de São Paulo. O que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho. É para vocês. Um grande abraço. O fundo do coração de sua vida. O Fernando, o canal de três de crédito. O que eu tenho. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Adeus. E aí